Bom, o segundo levantamento do índice de infestação do Aedes aegypti aqui em Maringá, o Lira, deste ano aponta que o índice de infestação predial é de 1% considerado risco médio. Por um décimo, o município não se encontra com risco baixo. O levantamento se refere ao período de 5 a 9 de abril deste ano e foi apresentado para as equipes da Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira. De acordo com o percentual do índice por UBS, os bairros adjacentes ao Jardim Pinheiros apresentaram o maior índice de infestação com 2% e 26 casos registrados. Na sequência vem o Parque das Torres com 2% e 1 caso registrado e Piatã 1,9% com 6 casos registrados. O levantamento aponta que 36,8% dos criadouros de dengue foram encontrados em lixos, 27,4% em vasos, frascos, pratos, bebedouros, 21,10% em outros depósitos como barris, tinas, tambores e tanques. A Prefeitura de Maringá trabalha permanentemente no combate ao mosquito com ações de prevenção, fiscalização, identificação de locais com focos de dengue e também a orientação com a população. A Prefeitura de Maringá trabalha permanentemente no combate ao mosquito. A Prefeitura de Maringá trabalha permanentemente no combate ao mosquito. A Prefeitura de Maringá trabalha permanente no combate ao mosquito com o mosquito. O army, o corpo deadly é voluntária permanente no combate ao mosquito. A A prefeitura da Maringá fala montante клиpareira�ira потер